Imagine só você estar ali no meio da floresta e se deparar com árvores de mais de 80 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia, isso equivale a um prédio de mais de 30 andares. E esse tesouro natural existe, está localizado aqui no estado do Pará, na região oeste. E um acordo de cooperação técnica foi assinado hoje em Belém para garantir recursos de proteção a esses vegetais. Vamos acompanhar. Em 2016 foi descoberto em território paraense no município de Almeirim, na região oeste, a maior árvore da América do Sul e a quarta do mundo. O vegetal é um angelim vermelho de 88 metros e meio de altura e mais de 3 metros de diâmetro. De acordo com especialistas, a árvore possui de 400 a 600 anos. Por conta dessa descoberta, hoje foi firmado em Belém um acordo de cooperação técnica para gerar recursos que serão utilizados para dar apoio na criação, recategorização e implementação de unidades de conservação no Pará. O objetivo principal é montar uma parceria entre 3 instituições importantes para fazer os estudos necessários para a criação da unidade de conservação, da área protegida, das árvores gigantes. É um presente da natureza, dado ao estado do Pará, que nós temos o dever de preservar. A primeira ação do acordo será a recategorização de 500 mil hectares da floresta estadual Flota do Paru, que será elevada à categoria de proteção integral. Assim nós vamos realmente ter condição de proteger legalmente, fisicamente, essas árvores, a maior árvore da América do Sul e uma das maiores do mundo. De uma maneira a permitir tanto a pesquisa científica quanto o próprio turismo de natureza. E também agora que Belém se transforma nesse centro das atenções globais diante da COP30, passa a ser um ponto de referência. Quem quiser fazer uma expedição mais aventureira tem a oportunidade de conhecer essa maravilha que são essas árvores gigantes.